Música A decisão de Minardi suspender o aumento da passagem é temporária Na quinta-feira o Contú se reúne e pode aprovar o aumento da peregrina Dos 296 ônibus novos que circulam em Ponta Alegre, 86 não tem ar-condicionado E sabe quais são esses ônibus? Os ônibus dos novos que estão sendo em frente Vai demorar de 7 a 10 anos para que toda a frota de ônibus em Porto Alegre tenha ar-condicionado Alguns ônibus parecem novos, mas apenas foram pintados A nova licitação é quando a gente não anda na justiça Ela é nova, mas as empresas vencedoras são as mesmas de antes Para finalizar, 3,25 ainda é muito caro A naima,출 energias Goramba novos A Perá de 100 anos para que toda a frota de ônibus em Porto Alegre Obrigado.